O crime aconteceu perto da meia-noite do último sábado do bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. A vítima caiu no meio da via, na esquina das ruas das Acácias, com a Rua das Hortências, e teve morte instantânea. O autor do crime se apresentou acompanhado por advogado e foi ouvido na 5ª SDP. Segundo o doutor Helder Lauria, delegado-chefe da delegacia, o autor confessou ter praticado o crime e contou como tudo aconteceu. Ele alegou que alguns dias atrás já tiveram uma discussão entre ele e a vítima, quando a vítima puxou uma faca para ele, inclusive. E no sábado se encontraram novamente embriagados e ele foi tirar satisfação referente àquela briga anterior. Ele alega que deu um chute na vítima, a vítima revidou com um soco e ele deu um empurrão na vítima que caiu e bateu a cabeça. Essa versão foi também a mesma versão dada por uma testemunha ocular dos fatos, pois nós já ouvimos várias testemunhas e uma delas viu totalmente a ação. E ela informou, até inclusive anteriormente ao interrogatório, ela já tinha dado seu depoimento informando que o crime ocorreu justamente dessa forma. Quer dizer, muito provavelmente a embriaguez, a bebida alcoólica como motivadora principal da situação. Sim, nas duas brigas que ocorreu entre o autor e a vítima, a bebida alcoólica estava presente. Situação que não exime de culpa, vai responder por homicídio. Sim, está respondendo aqui por homicídio, não havia a questão flagrancial mais e também não havia nenhuma prisão expedida pelo Poder Judiciário. Então ele foi interrogado e liberado. Caso considerado encerrado, então? Ainda estamos no aguardo das perícias, nós só temos os informes preliminares quanto ao IML e a criminalística. Estamos aguardando, mas pelo relato das testemunhas o caso já está encerrado. Exatamente uma pergunta adicional, o laudo deverá confirmar a versão do autor? Então, se houve realmente traumatismo craniando, ali na queda, se a lesão é compatível com a narrativa do autor? Sim, preliminarmente o perito já nos informou que a morte se deu por traumatismo crânio encefálico. Havia um informe no momento do crime de que poderia ser por disparos de arma de fogo, mas o perito já descartou, dizendo que não tinha nenhum sinal de entrada ou saída de projeto de arma de fogo.